Analise as seguintes afirmativas. x mais 1 igual a 2 é uma proposição. Brasília, capital do Brasil, é uma proposição. Você é professor, não é uma proposição. Repara uma coisa. O tempo todo ele está afirmando se é ou não é a proposição. Então, eu estou diante de um problema para analisar se é proposição. Pronto, para ver se é proposição. É um problema para ver se é proposição. Correto? Aí, 50% da questão está na minha mão. Agora eu uso o metro, continuo com o metro, para resolver. Analisando as afirmativas acima, marca a alternativa correta. Pessoal, vamos lá. Para você ver se é proposição ou não, você tem que saber o conceito de proposição. O conceito de proposição diz o quê? Que é toda declaração afirmativa ou negativa, composta por um sujeito e um predicado, que ou é verdadeira ou é falso. Essa é a definição. Beleza? A definição é essa. Mas eu te dou um bisu que você ganha muito tempo. Eu te dou o bisu, no curso eu ensino isso, porque tem que saber, uma ideia só e tudo mais. E depois eu te dou esse bisu, mostrando o que não é proposição. Então, se você sabe o que não é proposição, você mata essa questão muito rápido. Se você conhece aquelas afirmativas que não são proposições, que não é proposição, por exemplo, se for uma exclamativa, uma frase exclamativa, não é proposição. Se for uma frase interrogativa, não é proposição. Se for uma sentença aberta, eu já vou te explicar o que é uma sentença aberta. Se for uma sentença aberta, sentença aberta. Não é proposição. Tá bom? Se for uma sentença aberta, não é proposição. Se for uma frase no imperativo... Frase no imperativo, não é proposição. Tá bom? Porque a frase no imperativo é uma ordem. Exclamativa, interrogativa, sentença aberta. Frase no imperativo. Se for uma frase sem verbo, não é proposição. Frase sem verbo. Deixa eu ver aqui se tá legal. Frase sem verbo não é proposição. E se for um paradoxo, né? O que é um paradoxo? Eu vou te explicar aqui. Paradoxo é mais na SESP, mas vou comentar pra ficar bonitinho. Paradoxo é toda aquela sentença que ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Já era um paradoxo. Como assim? Olha só. A frase, eu falo assim pra você. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Cara, eu falei que a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Se essa frase for verdadeira, eu tô afirmando que ela é uma mentira. Ou seja, ela vai ser falsa. Pegou? Se eu afirmar que ela é verdadeira, eu tô afirmando que ela é falsa na real. Não existe. Então, isso é um paradoxo. Beleza? Agora, se você sabe isso, tu mata a questão rapidinho. Pega a visão. Mato mesmo, Renato? Mato, pô. Olha pra cá. Vem comigo. Ah, Renato, o que é a sentença aberta? Sentença aberta é sempre quando tem uma indeterminação. Seja por letra ou por ele e ela. Tá? Aqui, ó. É a x mais y igual a 10. Isso é uma sentença aberta. Por que é uma sentença aberta? Porque eu tenho indeterminação de letra. Eu não sei quem é a letra. Ele é professor. Eu não sei quem é ele. Tá? Beleza? Ah, mas se falar Renato é professor. É proposição. Tá? Então, vamos lá. Vamos focar no que não é. Vamos lá. Primeira. x mais 1 igual a 2. É uma proposição. Fala aí pra mim. A 1 é verdadeira ou tá falsa? Beleza? Fala aí pra mim. A 1 é verdadeira ou é falsa? Beleza? A 1 tá certa ou tá errada? x mais 1 igual a 2 é uma proposição. Em cima do que eu te expliquei, vê pra mim aí. Se é verdadeira ou é falsa. A galera já tá mandando bala, né? Certo ou errado a 1? Joga pra mim aí. Falsa, né? A 1 tá errada. Vamos botar certo e errado. A 1 tá errada. Por que a 1 tá errada? Porque x mais 1 igual a 2 gerou uma indeterminaçãozinho x. Isso não é uma proposição. Porque isso é uma sentença aberta. Então, não é proposição. Não é uma proposição. Beleza? Então, tá errada a 1. Agora, vamos ver a 2, galera. A 2, Brasília é a capital do Brasil. Ou é uma proposição? Sim. Eu posso julgar se é verdadeiro ou falso. Lembra disso. Proposição, a gente quer julgar se é verdadeiro ou falso. Essa listinha que eu te dei, você nunca consegue julgar. Então, a 2 tá certa. Até porque ela não se encaixa ali. Ela não é exclamativa, não é interrogativa. Não é uma sentença aberta. Não é frase no imperativo. Não é frase sem verbo. E paradoxo. Frase aqui no imperativo. A frase você pode botar que é o verbo. Frase, verbos. Porque é o verbo que vai pro preferativo. Tá? E a última. Você é professor? Não é uma proposição. Certo. Mas, Renato, não é proposição, então. O que ele afirmou? Que não é uma proposição. Certo. Então, o que a gente pode afirmar? Alternativa correta. Somente as afirmativas o quê? 2 e 3 estão corretas. Marco V da Vitória. Letra B. Show de bola. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tente tirar dúvidas. Abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. material de PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferenciais. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. clica aqui embaixo, faça sua matrícula, estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.